Onde é o Carlos Aguaquinha? Então o Natalinho tá aqui. Ô, Natalinho! E aí? Como é que cê tá? Ô, rapaz! Onde é que cê tá, meu amigo? Tá por aí, hein? Cheguei! Nós comecemos aqui no dia 1º e o arroz tá até hoje e tudo. Como cê tá vendo a galera, o primeiro e o homem, o segundo, a casa de farinha, o terceiro, o Alambirinha tá fazendo. E o momento tá bom? O momento tá bom, o perfeito cê tá correndo e a galera tá chegando pra lá. E sua alegria? Boa alegria! Cê tá alegre. Quando chega esse mês, cê fica alegre. É? Quando chega esse mês de junho, cê fica alegre. E eu já tô imaginando pra tirar. Mas falou que não vai tirar, não. O que vai ficar aí? É, mas tem um adversário aí que nem quer. Falou de cartão, né, lá? Ele já pegou. Não, tô andando cartão nesse ano. Hein? Ele já pegou. É que é o gente mais bonitinho. Desse jeito, ele sentou um bem e ele precisava apertar a cara na praça. Aí ele colocou ali pra... Ele manda ele e tá fazendo bem. Pra fortalecer. Lá tá tudo bem, né? Com beleza. O que você vai querer aí? Eu tava tomando garapi agora, Já tomou? Já, eu vou beber demais daqui a pouco. É só alegria. É uma correria aqui, e não tem como. Não para. Eu peguei o câimbo nas pernas, eu peguei a dor. Eu peguei onde, 5 horas, até 2 horas da manhã. Hoje também vai ser na minha barra. Tem jeito, tem jeito. Hoje já tem desvouro ali, o lambiqueiro já tá fazendo lá o choro, já tá lá, já tá fazendo lá. Já vai sair pinga ali, já vai sair pinga. Aqui tem de tudo. Valeu aí? Valeu. Vai trabalhar. Alegria do povo, Natalina aí, ó.